Música BMFC, categoria Marcial Apebo Martinho, Cidade, Salvador, Trata de Fundação, 1º de Dezembro de 2017 Presidente, Sirlene Minales, Regente, Leito José, Dirigentes, Cláudio José, Darlan Silva e Wilson Júnior Têm um trabalho coletivo em seu pelotão coreográfico com o Regente, Jorge Marcelá, Mó, Wilson Júnior, Baliza Ferenino, Ellen Santos Repertório variado, agradecimentos a gestora escolar Jaqueline Bandeira, a Geisa Barreto, aos pais e a todos os componentes da nossa corporação Por acreditar em nosso trabalho, mensagem para realizarmos grandes conquistas Devemos não apenas agir, mas também sonhar Não apenas planejar, mas também acreditar Conquistando novos caminhos Com vocês, Panta Marcial de Escola Municipal da Fazenda Contos BMFC Em Jucaízo Com você, Panta Marcial de Escola Municipal da Fazenda Contos Com você, Panta Marcial de Escola Municipal da Fazenda Contos Com você, Panta Marcial de Escola Municipal da Fazenda Contos O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.